Elas tão amando o jeito que eu tô Festa todo dia, bancando todos os baile Mas eu fui além, meu dinheiro acabou Tô pra te dizer que essa mina me deixou Tô pra te dizer que essa mina me deixou Eu vendi minha Porsche, acabou amor O dinheiro sumiu, as putziane me deixou Que eu vendi a meia horta, acabou amor O dinheiro sumiu, as putziane me deixou Eu vendi minha Porsche, acabou amor O dinheiro sumiu, as putziane me deixou Que eu vendi a meia horta, acabou amor O dinheiro sumiu, as putziane me deixou O dinheiro sumiu, as putziane me deixou Só lançamento né, exclusividade aqui ó Foi que tá quebrada, pesado Ela tá amando o jeito que eu tô Presta todo dia, bancando todos bad Mas eu fui além, meu dinheiro acabou Tô pra te dizer que essa mina me deixou Tô pra te dizer que essa mina me deixou Eu vendi minha Porsche, acabou o amor O dinheiro sumiu a Kutiane e me deixou Que eu vendi a meia horta, acabou o amor O dinheiro sumiu a Kutiane e me deixou Eu vendi minha Porsche, acabou o amor O dinheiro sumiu a Kutiane e me deixou Que eu vendi a meia horta, acabou o amor O dinheiro sumiu a Kutiane e me deixou O dinheiro sumiu, a puttiana e me deixou DJ, DJ W, pô Só lançamento, né? Discutividade aqui, ó Banco da quebrada Pesado, pesado, pesado